Quem é de vocês, homem aí, que nunca teve uma outra, hein? Essa que é sucesso! A outra é você E vai exigir a meu sofrimento Não quero mais te perder E já quebrei o meu juramento Jurei que não vou te perder Eu não iria mais amar Para não me apaixonar Foi só por ilusão Lembrei que um dia eu encontrei A quem me entreguei De todo o coração Mesmo que eu não seja tão fiel Mas fiz o meu papel O homem que eu sempre fui O erro sei que ninguém vai pagar E há de quem erra Se não viverei E a galera vem só curtindo comigo, vai! Simbola, simbola! A outra é você Que vai exigir a meu sofrimento Não quero mais te perder E já quebrei o meu juramento Jurei que não iria mais amar Para não me apaixonar Foi só por ilusão Mas Oliveira do boteco da sua frase E que um dia eu encontrei A quem me entreguei De todo o coração E é que nunca seja tão fiel Mas fiz o meu papel O homem que eu sempre fui O erro sei que ninguém vai pagar E há de quem erra Se não viverei E a galera vem curtir Se apaixonar comigo, assim, bora lá, vai! A outra é você E vai exigir a meu sofrimento Não quero mais te perder E já quebrei o meu juramento A outra é você E vai e tira meu, tira meu sofrimento Não quero mais te perder E já quebrei o meu juramento A rocha É a nossa paixão lá E já quebrei o meu juramento